Saudações, amigos do programa Lito Marcial, depois de tanto tempo, retornamos aqui com uma live. Eu vou fazer alguns convites aqui, então, fiquem, eu vou estar com uma cara meio desconcentrada aí, de bobo, mas é porque eu estou enviando os convites aqui para as pessoas irem assistir em conjunto. Essa pessoa, que é o Mestre Paulo, será uma pessoa muito importante na minha caminhada, mas como reflexo e exemplos que eu presenciei pessoalmente, o convite feito, vou tentar achar o Mestre Paulão aqui. Opa, Pezão, tudo bom? Como é que você está, meu amigo? Tudo em paz? Como é que estão as coisas, Pezão? Fala, Paiinho, tudo bom, meu irmão? Sábado agora e tua luta, né? Vou estar junto com vocês lá. Que bom, meu amigo. Você teve com um parceirão, com um colega meu, que é o Paulista, do Rodas e Eventos. Como é que foi o trajeto dele aí? Isso aí, Danielson. Falou, você tem que partir, o cara não ganha, hein? Vai, seu lado é um mortal, mas calma minha mão aqui. Opa, cenourinha, que bom te ver aqui, meu amigo. Que bom. Fininho também está aqui, obrigado. É, o Paulista é suprimente boa, suprimente boa. Enquanto que tu sobe aqui, desce para o sul, para a Florianópolis, Pezão. Mandei o convite aí, comecei com o Paulão, vamos ver se o Paulão aceita. Opa, meu amigo Alonso, tá bom, rapaz, gente boa. Demais, Equador. Mas, Paulão, tenta mandar o convite para mim aí, mais, Paulão. Não estou conseguindo te enviar, não. E aí, Danielson, sabe que hora que tu vai lutar lá? Tentar sanguar o convite aqui de novo. Fala, Voltaí, o professor mais bonito de Santa Catarina entrou. Pô, maneiro, Pezão, maneiro. Pô, vi a visa depois. Vamos fazer alguma coisa maneira aqui junto, com o capoeiro. Pô, estou conseguindo mandar para o mestre Paulão. O que foi feito? Agora não está rindo, não sei porquê. Massa, massa, massa. Ouço não, ouço essa cara, está de sacanagem. Opa, mestre, agora vamos ver, o convite foi feito aí, mestre. Aceita aí, meu amigo. Vamos ver, Soquinho, obrigado por estar aqui. Mestre, Paulo, tenta enviar o convite para mim aí, mestre. Mestre. É, realmente que eu não estou conseguindo te enviar o convite, mas agora, acho que agora vai. Aí. É só o senhor aceitar, te manda a bronca. O convite já foi feito, aceito, aliás. Para te ver o vídeo. Cadê você, meu amigo? Estou aí, estou aqui. Não estou sem enxergar, não. Ué, estou aqui. Estou aqui. Que doideira. Para mim, você não aparece aqui. Sério? Vocês estão enxerguindo, mestre Paulão? Quem está assistindo? A sua tela está dividida, mestre? Está. Está, eu estou vendo você. Você está na tela de cima e eu estou na tela de baixo. Aqui não está aparecendo nada para mim. Vocês estão conseguindo enxergar o mestre Paulão também? Olha, todo mundo está dizendo sim aí. Que doideira. Para mim não está aparecendo não. Mestre, eu vou... Cadê o senhor? Que doideira. Espera aí, Sério. Não quero fazer o negócio sem poder te enxergar. Eu vou ficar louco. Não, não. Não vamos fazer assim, não. Porque já tem um pessoal aí, já para sair agora é difícil, né? Eu vou tentar, mestre, te enviar de novo, tá bom? Vai, faz. Envia. Vou remover o senhor e já vou. Agora sim. Agora sim. Pô, até... Eu fico feliz em ver o senhor. Está bonito para caramba, hein, mestre? Vi que o senhor fez um... Participou de um show aí, musical, né? De samba, né? É, eu estou fazendo parte de uma banda de pagode aqui em Budapeste para se divestir. Ela se chama... Eu fiz parte de uma chamada Samba da Peste, agora está Sambossa. Estamos aqui fazendo um showzinho aqui, brincando, se divestindo. Pô, Samba da Peste ficou bem sugestivo, hein? Ficou bem sugestivo mesmo, é verdade. Ficou bem sugestivo mesmo, é verdade. Mestre, depois de quase um ano sem a gente se falar assim, e mais de dois, sem eu poder te dar um abraço, porque eu tenho um carinho muito especial por ti. Ah, eu sim, porque é verdadeiro. Mestre, você tem acompanhado que na Capoeira está aparecendo bastante eventos, né? Ficou com uma organização legal, eu... Algo próximo que eu vi que tenha acontecido foi o evento que aconteceu em 2018, né? Em Baku, que foi em 2018, Mestre? Isso, é, é isso mesmo. Eu acho que aquela estrutura ali ainda não teve nada muito parecido, mas tem acontecido eventos espetaculares. O que o senhor está achando desses eventos que estão acontecendo? Eu acho sensacional. A Capoeira merece. E eu acho que chegou o momento da Capoeira se diversificar no lado esportivo e competitivo, que ela nos dá essa oportunidade, por ela ter todos esses aspectos, essas vertentes. E pode ser que seja mais um avanço que nós possamos dar a nível de perspectiva, porque o tradicional estava um pouco ao frio, né? Vamos dizer assim, batizados, cursos, né? Até de músicas e tudo. Então, eu acho que a competição veio... veio dar um, como fala no inglês, um upgrade na Capoeira, onde todas as vertentes ganham com isso. E ainda está faltando, Edson Cavallo, a parte musical, que tem que surgir mais... Eu acho que deveria ter festivais de musicalidade também. Que é uma coisa... Tá legal. É, mas a nível nacional, a nível mundial, sabe? Fazer uma estrutura bonita. Como esses festivais de música que aconteceram no Brasil e que acontecem por aí. é muito interessante, sabe? Fazer uma coisa como... É. Um verbo, assim, né? Um verbo, assim, né? Exatamente. Uma coisa parecida. Como, por exemplo, com a estrutura do VMD, da WCF, isso que aconteceu na Alemanha, e outros que acontecerão, dos grupos. A musicalidade está aí. Agora tem que tomar iniciativa. A gente não pode abraçar tudo, né, cara? Eu acho que as portas estão aí, as sinalizações estão todas aí. Imagina um festival de música, de capoeira. Música não, vamos falar de cantigas, porque a capoeira está mais relacionada com cantigas. Apesar de ser a musicalidade, mas a gente fala cantigas. Sim. A música vai bater em tradição, vai bater em outras coisas. É, isso. Então, eu acho isso fenomenal, sensacional. É bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Precisamos mesmo. E essa juventude aí que tem que... Que está com gás, entendeu? Essa juventude que está com gás. Os jovens mestres da geração dos 40, 45, 50. Esses aí aqui estão de bola agora. Sim. Não é que nós desistimos, não é isso não. Nós estamos numa outra história, mas nós estamos agora caminhando mais devagar. Tudo. Não sei não, mestre. Eu vi o seu vídeo aí engolgando, saindo até barulhinho de desenho, você não está devagar não. Ah, mas você viu, tem até efeitos especiais, né? Bora ao chute. Bom, dá para botar o senhor no Street Fighter, né, mestre? Estamos aqui, né, cavalo, devagarzinho. O que eu descobri com a minha experiência dentro do esporte e com a vida é que não pode parar. Sim. Mesmo que você vá ali devagarzinho, todo dia com 30 minutos, quando está bem inspirado, 45, mas sempre se movimentando, sabe? Sempre se movimentando. Então você prolonga, você prolonga dentro do seu limite, respeitando a sua fisiologia, respeitando a sua energia, tudo, sem querer extrapolar. Eu acho que a gente consegue. Então eu descobri isso, porque parar, quando você para, hum, para voltar, eu posso te conseguir dizer que é difícil, cara. É difícil. Mestre, você falou um negócio para mim muito legal e até apareceu uma pessoa aqui na live que está com a bola toda, assim, em relação a gás, a disposição, que é o mestre Pop, que é o primeiro mestre aqui da ilha, de Florianópolis, né, de Sadi, Santa Catarina. Sim. Abraço ao mestre Pop. Fui fazer uma gravação com ele aqui, mestre, no local chamado Morro das Pedras. Sim. E o Morro das Pedras é exatamente o que você está vendo, é um monte de pedra, e aí tem o guarda-reio, que é para exatamente as pessoas não pularem ali, porque tem uns pedra-agulha, assim, na beira do mar. E eu brinquei com ele, eu falei, mestre, vamos gravar ele do outro lado. Quando eu fui ver, ele já tinha pulado, já estava lá nas pedras, já jogou em cima de umas pedras enormes, isso com 70 anos de idade, uma disposição absurda. Até comentei com o mestre que ele tinha que fazer alguma coisa referente a um livro, alguma coisa de literatura, para ficar registrado, porque se pega ele como exemplo, o senhor também, tem alguns outros mestres também que administram bem a sua saúde. Então, é muito, muito interessante esse exemplo que vocês dão, é extremamente importante. E, assim, para quem entrou agora, quem está comigo é o mestre Paulo Ceará, tem outras pessoas de outras artes marciais aí assistindo, mestre. É o mestre Paulo, é o presidente da Federação Mundial de Capoeira, WCF, é uma pessoa extremamente importante na comunidade da Capoeira. Mestre, todos esses feitinhos do campeonato que está acontecendo, todos vão, né? O que ficou mais em evidência agora é esse volta do mundo, né? Teve alguma coisa, não estou falando de crítica negativa, não, alguma coisa que, no seu ponto de vista, poderia ser um ponto a mais positivo para o evento? Olha, eu acho que é uma coisa fundamental, fora o ingrediente que eles vendem, que é a capoeira, eu acho que a estrutura, ela está fantástica, sabe? A nível de, da parte da musicalidade, né, dos mestres que levam ao evento, a divulgação, o marketing é muito forte, é muito bem elaborado, é muito bem pensado, estudado, é uma coisa que eu percebi, certo? E agora, na parte da competição, eu acho que pode melhorar algumas coisas, é sempre bom, a gente está melhorando, você está entendendo? É sempre bom, mas, assim, por exemplo, eu não vejo tanta coisa que tenha que melhorar, porque eles conseguiram atingir um patamar de organização, né, através de uma estrutura muito bem elaborada, aquilo que a capoeira está precisando. E outra, muito importante, até a gente já conversou sobre isso, eles não estão fazendo capoeira somente para o capoeirista, eles conseguiram ver e entender que eles estão fazendo capoeira para a sociedade, no geral, para aquele que é leigo entender, para aquele que é leigo vir fazer parte, aquele que é um empresário sentir vontade de patrocinar, por uma estrutura belíssima, estrutura bem montada, e com uma receptividade a nível de público bem abrangente. Então, eu vejo que eles estão conseguindo, claro, é muito jovem ainda, eu acho que o VMB deve ter uns dois anos, se eu não estou errado, e eles têm muito ainda que crescer, e vão crescer, e isso é bom, e eu torço para isso. Eu, como capoeirista, eu torço para isso, sabe? A gente já conversou várias vezes, né, no nosso programa, quando a gente estava frequentemente fazendo, Paulão no Grito, a gente falou que a gente não pode fazer gol contra, a gente tem que estar sempre remando a favor com a capoeira, apoiando, dando opiniões, se tiver que fazer uma crítica, que a crítica seja positiva para avançar, sem maiores negatividades, porque isso não vai a lugar nenhum. Então, eu vejo perspectiva, e nas outras competições, nós nos outros grupos e tudo, sabe? A WCF está aí, a gente está se refazendo, porque ficamos muito tempo sem fazer competição, nós estamos vendo patrocínios, nós estamos vendo aí qual o país que pode nos receber, sabe, para a gente fazer, porque a estrutura é a que nós temos, o que nós precisamos avançar é na parte financeira, porque é onde a gente encontra maiores dificuldades. É, Mestre, você sabe que eu só fiz o curso comércio e peixe aqui de arbitragem, estou doido para colocar uma gravata naquela amarela e dar cartão para os outros, tem que fazer o ônibus que tem a conversa. Pois é, se Deus quiser, nós vamos chegar lá. E os eventos continuam, como você sabe, estou indo agora para a Alemanha também, que vai haver uma competição lá na Alemanha, no evento chamado German Open, sabe, e do grupo Etnias, se eu não me engano, é isso mesmo, que é o professor Marquinhos, que me convidou, estou indo lá representar a WCF e fazer parte desse evento. E logo em seguida, no outro dia, estou indo para Los Angeles para o grande evento do Mestre do Nexo, seu evento anual, que, como você já participou, é um evento de uma energia muito boa, é o Ponto de Cultura agora, que ele intitulou o evento. Nós vamos estar lá para participar, colaborar, e assim nós vamos viajando, depois é para a Holanda, depois é para Canadá, depois é para Dinamarca, e assim nós vamos, como um caixeiro viajando. Mestre, gostaria de comentar sobre o evento do Mestre Boneco, eu tive a oportunidade de participar já uma vez. Mestre, você sabe como é que está, quem vai participar do evento, se o Mestre Olivaga vai também, qualquer vez? O Mestre Boneco, ele convidou, ele fez um convite, as pessoas estão lá, vai estar lá o Mestre Tabora, vai estar o Mestre Xuxa, vai estar o Mestre Peixe Ensabuado, vai estar o Mestre Mocego, a Mestra Claudinha, deixa eu ver, o Mestre Pinga Fogo, deixa eu lembrar aqui o Mestre Sansão, que é para não esquecer ninguém. E eu acho que eu estou esquecendo duas pessoas aqui, mas está bastante mesclado, está muito bonito, está muito bonito, eu acho que vai ser legal. E na oportunidade, na festa de sábado, nós vamos fazer um pagode, que é de leite, para a gente brindar, fechar com chave de ouro, essa cultura brasileira, que arrasta muitos dons aí para onde vai. Eu lembro muito bem que lá em Los Angeles, a última festa era funk favela ao longo da festa, muito legal. Muito legal, mas é isso mesmo, a capoeira trabalha, a capoeira passa como carro-chefe para trazer outras vertentes da nossa cultura, da cultura, da culinária também, né? E aí a gente fora divulgando, e vai ser belíssimo. Começa dia 26 de setembro e vai até o dia 2, se eu não me engano. Eu só tenho um pouco de reclamar nesse evento, que tinha uma senhora lá vendendo salgado, a 6 dólares, um absurdo, uma coxinha a 6 dólares. Eu tentei entregar para ela 6 reais, que eu já acho caro pra caramba, que ela só me engano, muito prático assim, né? Pelo amor de Deus, 6 dólares, dá para jantar umas 5, 6 vezes aqui. É, mas... Pode falar, por favor. Foi valorizada, a coxinha valorizada. Atravessou fronteiras, né, cavalo? Nesse, você comentou comigo que você está agora em Budapest, né? Em Budapest. Você está vindo para o Brasil agora, vai vir para o sul do país, a gente vai se encontrar, se Deus quiser. Se Deus quiser. Eu estou indo... É o terceiro final de semana de novembro, né? Deixa eu olhar aqui para falar com precisão, que a agenda está aqui na minha frente. Então, eu acho que é o 24, 25, 26. É, 24, 25, 26 eu vou estar em Curitiba, né? Aí depois, o primeiro final de semana de dezembro, que eu acho que é 1, 2, 3, 29, 30, 1 e 2. Eu vou estar em Santa Catarina, lá em Caçador. Vou tentar vir um pouquinho antes, Mestre, para a gente se encontrar. Pois é. Eu tenho uma viagem para fazer por fim. Eu te comunico assim, quando aproximar a viagem do Brasil, a gente vai entrar em contato. Eu te comunico para a gente combinar. Pode ser, por que não? Claro. Galera, isso foi o Mestre Paulo. Faz muito tempo que a gente não conversava, né, Mestre? É verdade. Eu vou falar um pouco pior. Mas vamos voltar aí. Vamos voltar aí com um programa que é muito bom. Que as pessoas já estavam até perguntando. Sim. Semana que vem vamos tentar fazer nesse mesmo horário, Mestre? Vamos, vamos, vamos fazer. Vamos fazer. Eu vou fazer direto de Los Angeles. Direto de Los Angeles. Só não deixe o morcego aparecer, porque eu não gosto de morcego. Tá bom. A gente faz de Los Angeles. Um abraço. Um abraço. Um abraço a todos os internautas que eu vim aqui. Mas deixa eu ler o nome aqui da rapaziada aqui, para a gente agradecer aqui, né? Acho que passou aqui já. Eu ri aqui, né? É. Tá começando o Besouro. Então o Pepeu aí que... Pepeu é... Pepeu é um grande abraço. Parabéns, Pepeu. Eu nem te parabéns de ele, nada. Tem aí o Pepeu. Tá lá aí o instrutor Toninho. Soneta. Soneta. Um abraço a todos vocês aí. O Baninho também tá aí. Um abraço. Valeu. Um abraço. Meu amigo Edson Cavallo. Até a próxima semana. Até a próxima. Até mais, Mestre. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.